Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal O vídeo de hoje é uma tag espelho espelho meu Então vamos começar, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito E bora conferir esse vídeo Bom, tô aqui com as perguntinhas já no telefone E vamos ver que agora, qual é as perguntas A primeira pergunta é Você gosta do seu nome ou mudaria? Gente, eu gosto do meu nome, nunca pensei assim Ah, eu queria que tivesse tal nome Gosto muito do meu nome, acho tranquilo Dois, gostaria de ser mais velha ou mais nova? Ah, gente, às vezes certas coisas eu queria ser mais velha E às vezes coisas banais da vida Porque lá, quando a gente é mais novo, a gente não tem problema nenhum e tudo mais Então é muito gostoso a infância e tudo mais Então às vezes a gente queria ser mais nova E às vezes queria ser mais velha para certos tipos de coisas É mais responsabilidade, é amadurecimento, enfim Três, você queria ter nascido loira, morena, ruiva, negra ou mulata? Eu queria ter o cabelo mais preto Sabe aqueles cabelos bem pretão? Tem muita gente que tem cabelo pretão, né? Mas assim, às vezes eu queria ter loira também Aqueles loiros bem iluminados, acho lindo também Enfim, ruiva que eu já fui ruiva e eu não curti muito Então é ou loira ou morena Quatro, e quanto a cor dos olhos? Azuis, verdes, castanhos ou pretos? Gente, verde, acho perfeito olho verde Seu cabelo é natural ou tingido? É natural, porém, agora tá com cor natural, né? Mas já foi tingido, né? Já passei vermelho no cabelo E às vezes ele fica porque vermelho não sai fácil, né? Aí eu tenho que pintar novamente Mas no momento está natural, tá? Seis, gostaria de ser mais alta ou mais baixa? Mais baixa Às vezes eu coloco um salto muito grande E eu fico maior que meu marido Aí não é legal, né, gente? Então eu queria ser um pouquinho mais baixa Sete, gostaria de ser mais magra ou mais encorpada? Mais magra, na barriga Sabe? Então a barriga é bem bonitinha, bem acenturada Queria muito Você é mais menininha ou mais desencanada? Mais desencanada, com certeza, gente Você prefere usar calça jeans ou short jeans? No momento, nenhum dos dois De verdade, gente No momento eu tô gostando muito de vestidinho solto Mais leve, coisas leves, sabe? Antes eu gostava muito de calça jeans Dez, vestido ou saio? Vestido Macacão ou jardineira? Macacão Prefere usar sapatilhas e saltos ou tênis e chinelos? Tênis e chinelos com certeza, gente Ai, eu sou muito espojada Eu não tenho paciência pra muita coisa, não Você compra mais produtos de maquiagem e cosméticos ou roupas e acessórios? Maquiagem e cosméticos porque eu vendo maquiagem Então, sempre que eu tô querendo alguma coisa, uma novidade, eu vou lá e pego da loja Você se arruma mais para o dia? Tarde ou noite? Noite, quando eu vou sair é mais noite Agora eu tô arrumada porque eu estava aqui que eu tô gravando, né? Mas é mais noite Qual celebridade você gostaria de ser? Vixe, gente, nenhuma Não precisa ser sincera, nenhuma Não precisa ser sincera, nenhuma Nenhuma, nenhuma mesmo Se define em três palavras Três palavras Desastrada Criativa E romântica Essas são as três palavras que me definem É isso, gente Acho que ficou super curto esse vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Até o nosso vídeo Fiquem com Deus, um beijão E tchau, tchau